Ele, enquanto tá taxando compra de pobre, tirando a isenção de 50 dólares que o mais pobre tinha pra comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc. Ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres pra comprar pra si um sofá que tem até controle remoto. Olha, eu não discordo que o Palácio do Alvorado, o Palácio do Planalto, tenham bons móveis. Agora, um sofá com controle remoto é um pouco demais. Chega a ser uma coisa muito curiosa, difícil de explicar, tanto medo em relação ao Tacla Duran. Quem não deve, não teme. Por que tá com medo de ouvir o Tacla Duran aqui nessa comissão? Ah, mas ele é desqualificado, ele é... Tudo bem, diga isso na cara dele. Por que tanto medo de ouvir o Tacla Duran? Nada justifica o medo e a blindagem que continuam fazendo com esse cidadão Tacla Duran. E vocês votarem contra que esse cidadão tinha ouvido, já mostra os podres que estão por baixo do tapete. Os podres da República de Curitiba já saíram na vaza jato. Os podres da República de Curitiba estão saindo da boca do Tacla Duran, por mais amordaçada que ela seja. Quem não deve, não teme. Pessoal, vocês ouviram agora o Guilherme Boulos e o Jorge Sola, né, falando na comissão de fiscalização, querendo convidar o Tacla Duran pra prestar um depoimento, um testemunho na comissão de fiscalização. Quem é esse sujeito, né? Você dá um Google ali no nome dele, você vai descobrir que ele é acusado de lavar dinheiro, né, um advogado acusado de ter ali um conluio com os seus clientes, inclusive teve sua prisão decretada e já fugiu pra fora do país pra não ser preso e que acusa a Lava Jato de cobrar propina em troca da liberdade dele, em troca de não decretar uma prisão preventiva contra ele, né. Mas o fato é que a própria Lava Jato já foi investigada com base nessa acusação do Tacla Duran e a investigação foi arquivada, ou seja, o que os pessoalistas e os petistas queriam é só colocar ele lá pra ter um palanque pra bater na maior operação de combate à corrupção da história do país e querer dizer que tudo foi perseguição política e que, na verdade, a Lava Jato que tinha os corruptos e não aqueles investigados que eram corruptos, os petistas, né, o pessoal que indicava no PP, no MDB, e em outros partidos que formavam parte ali do Petrolão na divisão de propina, principalmente nas diretorias da Petrobras. Mas eu não deixei eles mentirem à vontade, não. Eu falei a verdade na cara de cada um deles. Assiste aí a resposta. Vamos abrir três minutos antes da votação, em seguida passaremos à votação do deputado Kim. Senhora Presidente, é realmente a gente vivendo uma inversão de valores ou uma tentativa, foi falado aqui sobre sanha persecutória aqui pra convocação de ministros do governo Lula. Eu fui membro da comissão de fiscalização durante quase todo esse período de governo Bolsonaro. Aliás, foi de minha autoria o requerimento que pela primeira vez, desde 1985, foi convocado um ministro da Defesa, né, em qualquer comissão, e no caso foi na comissão de fiscalização e eu fui o autor deste requerimento. Também fui presidente da comissão de educação e lá nós convidamos e esteve presente por quatro vezes o ministro da educação. Então, o argumento de que a convocação nesse governo está sendo demais, está sendo exagerada, não se sustenta porque era exatamente o que a oposição em relação ao governo anterior fazia. E é essa mesma inversão de valores que eu vejo agora neste convite, né, a maior operação de combate à corrupção da história do país, que acabou livrando o presidente da República em razão de uma manobra processual, de uma questão formal que, na minha avaliação, não se sustenta do ponto de vista legal e que assusta que tenha sido tomada justamente no momento em que os crimes iriam prescrever em razão da idade do sujeito que havia sido condenado, no caso, o atual presidente da República, e agora tenta se inverter o jogo, né, criminalizando quem estava investigando ou julgando os escândalos de corrupção, como se estes fossem os culpados pelos desvios que aconteceram na Petrobras, pelos desvios que aconteceram para pagar a base parlamentar na base da propina aqui dentro do Congresso Nacional, como se tivesse sido a Operação Lava Jato que tivesse criado a maior crise da história do país ou que tivesse, por exemplo, cometido crime de pedalada fiscal que nos levou às ruas e levou a derrubar a ex-presidente que criou a pior crise econômica da história do país, que foi a presidência Dilma Rousseff, cujo governo foi protagonista no maior escândalo de corrupção da história do país, que é o Petrolão. Apesar do presidente Lula discordar e dizer que foi o orçamento secreto, mesmo chamando ministros que receberam 350 milhões de reais em orçamento secreto, nas próprias palavras do atual presidente, para ele o orçamento secreto foi o pior escândalo de corrupção da história, mas ele escolheu chamar ministros, seus próprios ministros que receberam desse orçamento, chama também o processo de impeachment de golpe, mas também nomeia como ministros pessoas que votaram esse suposto golpe. Então fica muito esquisito. Primeiro você chamar de maior escândalo de corrupção da história um instrumento que seus próprios ministros utilizaram e depois continuar chamando de golpe o processo de impeachment quando seus próprios ministros votaram a favor desse processo quando eram parlamentares. É isso, presidente. Como orienta a União, deputado Kim. Presidente, eu já gostaria de pedir que se some o tema de liderança pela União e acho que já ficou muito claro aqui o que a gente está discutindo, é o requerimento de convite do Tacla Duran, que faz acusações graves contra a Operação Lava Jato. Mas, tanto o deputado Dallagnol como o deputado André Fernandes propuseram um acordo de que, e inclusive eu orientaria sim para a presença do Tacla Duran, caso eles aceitassem este acordo, que é de que nós chamássemos o Tacla Duran aqui, ele dá o seu depoimento, ele fala o que quiser, e em troca, os deputados de esquerda aplicassem o mesmo peso da balança e assinassem a CPMI do dia 8. Eu acho que ficou muito claro aqui quem tem medo do quê. Se esse acordo está sendo proposto pelo Dallagnol e pelo André Fernandes, isso mostra que não há receio de nenhuma das partes de que o Tacla Duran seja ouvido. Agora, estranha, cheira mal, cheira mal, o próprio PT, que foi um dos primeiros partidos a ter iniciativa de protocolar a CPI do dia 8 e depois com a ordem do Lula desistiram dessa CPI, inclusive fazer impressão para os deputados tirarem a assinatura dessa CPI e não aceitarem o acordo. Ou seja, de um lado não há receio de se ouvir o Tacla Duran, de outro lado há receio sim que haja investigações em relação ao dia 8. E, na minha avaliação, não só omissão criminosa por parte de membros do governo federal pode e deve ser apurada, como também dos próprios invasores, seus influenciadores e seus financiadores. Tudo isso precisa ficar esclarecido. Me estranha muito o governo ser contra essa CPMI. Agora, eu gostaria de discutir também, senhora presidente, o que nós deliberamos e o que nós aprovamos nos relatórios, o que nós votamos em globo. O primeiro dos requerimentos trata justamente da compra com dinheiro público por parte do governo federal, da presidência da República, de itens de luxo para o Palácio da Alvorada. Foi gasto com um sofá de R$ 65 mil que foi comprado para o Palácio da Alvorada. Justamente quando o presidente Lula tanto fala em colocar o pobre no orçamento, em taxar os mais ricos, ele, enquanto está taxando compra de pobre online, tirando a isenção de 50 dólares que o mais pobre tinha para comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc. Ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres para comprar para si um sofá que tem até controle remoto. Olha, eu não discordo que o presidente da República, que o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, tenham bons móveis. A gente está falando da expressão máxima do país no Poder Executivo. Agora, um sofá com controle remoto é um pouco demais. Eu não vejo necessidade disso e mesmo tendo visitado países desenvolvidos na Europa, tendo visitado o Japão, tendo visitado os Estados Unidos, não encontrei nenhum paralelo em nenhuma embaixada ou nenhum palácio governamental como um sofá desses para você definir a posição exata da sua cabeça e da sua perna. Para além disso, é o mesmo Lula que diz que a classe média ostenta, que a classe média ostenta é o sujeito que vai lá numa manifestação e publicamente exibe o seu relógio de dezenas de milhares de reais e depois a sua equipe tenta pagar no Photoshop. É esse mesmo sujeito que diz que a classe média ostenta e que nossa elite é escravista. Ele que se utiliza desses expedientes para obter benefícios que, no final das contas, não é a alegação de que é um patrimônio da União. Esse é um uso do presidente da República pessoal e que não se sustenta. Um outro ponto que nós também aprovamos hoje, aqui no âmbito desta comissão, é o esclarecimento que o ministro Haddad deve dar sobre o pior resultado nas contas públicas do governo federal em 26 anos. E eu até adicionaria um tema a mais, o aumento do desemprego desde janeiro até hoje. Mais do que isso, a tal da âncora fiscal, que o texto a gente não tem até hoje. A gente não tem até hoje esse texto. Foi feita uma apresentação lá, 10 slides era para falar que o pobre está no orçamento, um era para falar que precisa ter aumento de imposto, o outro era para falar que mesmo com aumento de imposto o país ia crescer. Sendo que todo mundo sabe, assim, apesar do Lula dizer que os livros de economia tão superados sem nunca ter lido um deles sequer, né, fato é que os tributos, principalmente quando passam de 150 bilhões de reais, como diz o Fernando Haddad, são recessivos, causam crise, né. Para além disso, a gente também aprovou o requerimento para falar sobre as invasões, né, para ter esclarecimentos do governo do porquê as invasões voltaram e porquê, inclusive, há um certo corpo mole no cumprimento de decisões judiciais que determinam a reintegração de posse, né, e que medidas estão sendo tomadas pelo governo preventivas para que isso aconteça, porque até onde se sabe é uma queda de braço entre o MST e o PT, porque o MST quer fazer indicação para o INCRA, o PT está segurando indicação para o Centrão, não sei que tipo de negociação está sendo feita, mas, enfim, essas invasões estão ocorrendo com esse pano de fundo de troca de cargos com o governo federal, né. E, para finalizar, falar apenas sobre a questão do Mais Médicos, que, mais uma vez, o governo dá brecha na medida provisória, não para que os médicos sejam remunerados, mas para que os governos, muitas vezes, ditaduras a que eles estão vinculados, esses, sim, recebam dinheiro, o que caracteriza, na minha avaliação, um trabalho quase que análogo à escravidão, e, para além disso, uma não aplicação de revalida para quem vai atuar no Brasil, que também é o mais absoluto absurdo. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto